Hoje eu sonhei que ela voltava E vinha muito mais que linda A meia luz me acordava Cheirando a flor de tangerina Eu lhe amava e mergulhava No seu olhar de onça menina E docemente me afogava Em suas águas cristalinas Eu lhe amava e mergulhava No seu olhar de onça menina E docemente me afogava Em suas águas cristalinas Em suas águas depois sonhei que ela voltava E dessa vez bem mais que linda A meia luz me afagava E sua pele era tão fina Quando acordei meu bem chegava Seria onça ou menina Chegar assim de madrugada Cheirando a flor de tangerina Cheirando a flor Depois sonhei que ela voltava E dessa vez bem mais que linda Quando acordei meu bem chegava Seria onça ou menina Chegar assim de madrugada Cheirando a flor de tangerina Quando acordei meu bem chegava Seria onça ou menina Chegar assim de madrugada Cheirando a flor de tangerina 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 O que é isso?